Olá pessoal, hoje vamos começar o quadro Médicos na Cozinha. Aqui vamos apresentar para vocês receitas com informações nutricionais e benefícios médicos valiosos, acompanhando de uma receita que irá desafiar os seus conceitos sobre comida saudável. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apaixonada por comida. Com ingredientes cuidadosamente selecionados e técnicas de preparo especiais, essa receita irá mostrar como é possível unir sabor e saúde em uma única receita. Nós vamos preparar salmão grelhado com salada de quinoa, um prato que traz consigo os mistérios de como algo tão delicioso pode ser tão bom para o nosso corpo. Com ômega 3, proteínas, vitaminas e minerais, essa combinação é capaz de ajudar a prevenir diversas doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Então, esteja pronto para descobrir como a alimentação pode ser uma aliada para a nossa saúde e essa receita pode fazer a diferença no seu bem-estar. Antes de começar a preparar nosso delicioso salmão grelhado com salada de quinoa, precisamos garantir que todos os ingredientes estejam prontos e preparados para a receita. Então vamos precisar de... 1 filé de salmão, 1 xícara de quinoa em grãos, 1 xícara de água, 1 xícara de tomate cereja, 1 xícara de pepino picado e 1 xícara de pimentão amarelo. Também vamos precisar de 1 quarto de salsinha picada, suco de 1 limão, pode ser o siciliano ou o tai chi, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, sal e pimenta a gosto. Se prepare para colocar a mão na massa, então vamos lá? Para começar, pique finamente o pepino, o pimentão amarelo e se preferir, você pode substituir esses dois ingredientes. Corte o tomate cereja ao meio, o limão também. Em seguida, prepare o salmão com sal, pimenta do reino a gosto e reserve. Em um recipiente, misture a quinoa cozida com o pepino, o pimentão, os tomates cereja e o suco de limão siciliano. Coloque um fio de azeite de oliva, tempere com sal, pimenta do reino a gosto e agora todos os ingredientes estarão prontos. Vamos para o passo final, o preparo do nosso salmão grelhado. O salmão é uma excelente fonte de ácidos graços, ômega 3, que são um tipo de gordura saudável encontrado nos alimentos marinhos. Os ácidos graços, ômega 3, são conhecidos por terem propriedades anti-inflamatórias, o que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e proteger o coração contra doenças cardiovasculares. Eles também podem ajudar a reduzir o risco de coágulos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial e ajudando a manter os níveis de triglicéridos sobre controle. Além disso, alguns estudos também sugerem que o consumo regular de ácidos graços, ômega 3, podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2. Portanto, o salmão é um alimento saudável e benéfico para o coração e é recomendado como parte de uma dieta saudável e equilibrada. Gente, nem todos os tipos de salmão são iguais. Em termos de nutrição, o salmão selvagem geralmente possui mais ômega 3, vitaminas e minerais do que os criados em cativeiro. O salmão de cativeiro pode ser saudável desde que seja criado em condições adequadas e receba alimentação balanceada. A cor de salmão pode indicar a dieta que o peixe recebeu, mas não necessariamente da qualidade. Ele pode ser consumido levemente cozido ou até mesmo cru, desde que seja fresco e armazenado corretamente. Vocês sabem como evitar que o salmão grude na frigideira ou na grelha e tirar o máximo de qualidade do seu salmão? Existem algumas dicas úteis que podem ajudar a evitar o salmão grudar na frigideira. Certifique-se de que a frigideira esteja bem quente antes de adicionar o salmão. Se a frigideira não estiver quente o suficiente, o salmão pode grudar na superfície. Use uma frigideira antiaderente ou unte a frigideira com um pouco de óleo ou azeite para ajudar a prevenir que o salmão grude. Certifique-se de que o salmão esteja completamente descongelado antes de cozinhar. Se o salmão ainda estiver um pouco congelado, pode soltar água durante o cozimento e ficar pegajoso na frigideira. Use uma espátula larga e plana para virar o salmão e certificar-se de que ele esteja solto na frigideira. Deixe-o cozinhar por alguns minutos antes de virar, para que forme uma crosta dourada e não grude. Seguindo essas dicas simples, você pode evitar que o salmão grude na frigideira e garantir que fique macio e suculento. Vamos para o nosso coadjuvante desse prato. Mas não menos importante, a nossa salada de quinoa. É uma excelente fonte de fibras solúveis que podem ajudar a reduzir o colesterol e proteger o coração. As fibras solúveis são uma forma de fibra dietética que se dissolve em água e formam um gel viscoso no intestino. Esse gel ajuda a reduzir a absorção de colesterol e gordura, reduzindo assim os níveis de colesterol LDL, que também é conhecido como colesterol ruim. Além disso, as fibras solúveis também ajudam a manter o açúcar no sangue estável, o que pode ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2, uma doença que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A quinoa também é uma excelente fonte de fibras solúveis e ajuda a melhorar a saúde do coração, quando consumida regularmente. Além disso, a salada de quinoa também contém outros ingredientes saudáveis, como tomate cereja, pepino, pimentão amarelo, que são ricos em nutrientes antioxidantes e podem ajudar a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. E aí, o que acharam do nosso delicioso salmão grelhado com salada de quinoa? Esperamos que tenham gostado de acompanhar todo o processo e que tenham se surpreendido com o resultado final. Não há nada mais satisfatório do que preparar uma refeição deliciosa e saudável para si mesmo ou para seus amigos e familiares. E o melhor de tudo é que essa receita é fácil de preparar, pode ser adaptada de acordo com as suas preferências pessoais. Esperamos ter inspirado vocês a experimentarem novos sabores e combinações em sua cozinha. Lembre-se que cozinhar é uma forma de expressão criativa e uma maneira de cuidar de si mesmo e dos outros. Fiquem atentos para mais receitas incríveis e saudáveis aqui no quadro Médicos na Cozinha e até a próxima! Beijos e tchau, tchau!